Falar de uma boa iniciativa vai ser realizado no mês que vem, a corrida do 6º Batalhão da Polícia Militar. O homem já começou a correr aqui dentro. Pra gente saber mais, né, saber como as inscrições podem ser feitas, Miguel Brás e Wellington Cunha vão conversar ao vivo com um dos responsáveis pelo evento. Ô, 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 ô Miguelito, você sabe que eu tenho feito participar de algumas corridas já, né? Participei da Rústica de Valadares, da corrida da UAB, e não consegui ir na outra lá, né, porque eu fiquei sem treinar. Mas aí, Miguel, tenta conseguir a inscrição 0800 pra mim, hein, Miguel? Pois é, Nico, e as inscrições já estão abertas, viu? Se eu fosse você, corria, já se inscrevia e, lógico, né, participava da 2ª edição da corrida aqui em Governador Valadares. Mas para falar um pouco mais sobre o evento, está comigo o Tenente da Polícia Militar, Eduardo Lopes Pereira. Tenente, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, a 2ª edição do evento, quem pode participar, como que vai ser esta corrida? Boa tarde. A 2ª edição, né, da corrida da Polícia Militar, que nós realizamos aqui em Valadares, é uma corrida aberta a todo o público, né, as pessoas que quiserem participar podem se inscrever através do site cronochip.com.br, né, haverá também uma categoria específica para profissionais da área de segurança pública, né, e interessante que para aqueles que já são aí mais habituados a essas provas, né, haverá inclusive uma premiação em dinheiro, né, tanto para o público geral quanto para a categoria de segurança pública, né. Tenente, o senhor estava comentando também que o 1º lote fecha no dia 27, correto? Correto. O 1º lote já se encerra agora no dia 27 de junho, e as inscrições se encerram no dia 10 de julho. Então, para aqueles que não fizeram ainda a sua inscrição, que têm interesse, corra lá, já faça a sua inscrição, já garanta a sua vaga lá na nossa corrida. É importante também esse tipo de evento, é realizado pela polícia militar aqui na cidade? Fala um pouquinho para a gente. Sim, com certeza. Dentro do conceito de polícia comunitária, a polícia militar prima muito por essa integração com a comunidade, né, é um dos pilares aí dos nossos serviços, que são prestados diuturnamente. Então, é importante trazer a população de bem para próximo de nós, para poder participar dos nossos eventos, prestigiar aí todas as atividades que vão ser feitas durante a corrida. Vamos ter, além da corrida propriamente dita, né, teremos aí uma área de lazer para crianças, praça de alimentação, bandas tocando, né, vão ter música ao vivo. Então, assim, vai ser um momento de distração realmente, de confraternização entre o nosso efetivo, entre os nossos militares e a população em geral. Talente, em relação ao percurso, ainda está sendo definido, correto? Correto. A largada da nossa prova vai ser ali, nas proximidades da entrada do batalhão, e a chegada ali vai ser no mesmo local. Agora, o percurso em si ainda está sendo definido pelos organizadores da prova. Só reforça para a gente até quando vão as inscrições e a data da corrida? Inscrições até o dia 10 de julho, e a data da nossa corrida é dia 28. Muito bem, Tenente. A gente agradece a sua participação aqui conosco, pelo Balanço Geral, pois bem, Nico, ainda está em tempo, só reforçando que a corrida vai ser no dia 28 de julho, ali saindo de frente o 6º Batalhão, na rua Marechal Floriano, no bairro de Lourdes. E o site para inscrição, reforçando, é o cronochip.com.br. Repetindo, cronochip.com.br. Lá também tem todas as informações sobre esta 2ª corrida, promovida pela Polícia Militar, aqui em Governador Valadares. Eu volto com você, Nico. Uai, Miguel, você deu o recado certinho, o Tenente falou aí, e você não falou com o Tenente para ele abonar a minha inscrição lá, não, Miguel? Eu não tenho dinheiro para fazer essa corrida, não, ué? Converse com o Tenente aí, ao vivo. Vamos ver se você vai liberar a minha inscrição aí. Fala para ele que eu sou irmão do Felício, eu sou da família, eu sou da casa aí. Ô, Tenente, ó, o Nico está perguntando a questão da inscrição, se vai abonar a inscrição, que ele é irmão de um policial. Como que o senhor vai resolver isso para ele? Ele quer participar, Tenente. Ó, o Nico está nos devendo aí uma participação. O ano passado ele foi convidado para poder participar, enrolou e não participou. Então esse ano aí a gente conta com a presença dele. Muito bem. Está vendo, né, Nico? Puxão de orelha ao vivo. Ao vivasso. E se eu fosse você, participava dessa 2ª corrida, viu? Não, mas eu expliquei para a audiência aqui, Miguel, realmente fui convidado ao vivo, mas é, porque eu tinha uma lesão, ano passado eu estava com lesão, mas esse ano eu já estou correndo. Certamente já estaremos juntos nessa corrida aí, se Deus quiser. Força para a Polícia Militar e parabéns pela iniciativa, né? Está tendo muita corrida aqui em Valadares, está gostoso, está gostoso. Vamos participar. Olha lá, Moni, por que você não participa com a gente? Ó, já tem, a equipe da TV Leia já tem um Timarço correndo, ó. Primeiro, o Arlen, o Arlen não tem jeito, né? Hã? O Arlen estava correndo 3 e meia da manhã, lá, Moni, é? Sapa, domingo? Deus, é, dorme não. Dorme 8 horas, a Dani falou para mim. Não manda mensagem para ele depois de 8, não, porque ele dorme 8 horas. Hã? Tem o Arlen, o Nike, o Gabigol está correndo? Está correndo, não. Alô, Gabigol! É, eu quero, ó, meu desafio, é, nós vamos fazer tudo certinho o circuito esse ano, mas o ano que vem, na Rústica de Valadares, papai do céu dando vídeo de saúde, eu quero todo mundo da equipe aqui correndo a Rústica de Valadares em janeiro, hein? Não, mas eu falei esse ano passado, foi eu, o Arlen, o Nike, quem mais estava lá? Foi nós três. Agora, o ano que vem, eu quero toda a equipe.